De acordo com o prefeito Sérgio Azevedo, Poços de Caldas recebeu nos últimos dias 10.200 vacinas. E com isso a prefeitura espera atingir 35% de moradores vacinados com a primeira dose. Na quarta e na quinta, profissional de educação infantil de 18 a 29 anos, acabando com os profissionais de educação infantil. E na sexta e no sábado, entre os profissionais do ensino fundamental, de 55 a 59 anos. Ainda de acordo com o prefeito, Poços de Caldas voltou a vacinar por idade esta semana. Ainda de acordo com o Sérgio, a cidade será fechada no final de semana para conter a Covid no município, que já registrou mais de 11 mil casos confirmados e mais de 360 mortes pela doença. Pela primeira vez nós vamos fechar a nossa cidade absolutamente, vai fechar tudo. Então já noticiei isso na semana passada. Eu queria aqui pedir a vocês que durante a semana procurem ir no supermercado, que vocês puderem comprar, mas não deixem para ir na sexta-feira não. Vê aí, de hoje até sexta. Se abasteçam aí para vocês entenderem que precisam, para que não haja essa correria ao supermercado, tá bom? Nós vamos fechar tudo, inclusive o transporte público também vai ficar fechado. No último final de semana, moradores registraram aglomerações em pontos turísticos da cidade. Neste vídeo, enviado ao WhatsApp da TV Alterosa, dá para ver a quantidade de vans e ônibus no alto do Cristo. A nossa cidade recebeu muitos ônibus de turismo e vans de turismo. Então eles estão proibidos na cidade. A partir de quarta-feira, a nossa fiscalização vai estar intensamente na rua. Vai parar ônibus que tiver na rua, vans, o que tiver, vai parar e ver onde é que está. Se for turista, vai ser convidado a voltar para casa e nós vamos escoltá-los até saírem da cidade. Não vai ser permitido a entrada de ônibus e vans de turismo. Inclusive vão ser multados. O prefeito ainda faz um apelo à população para denunciar aglomerações e festas clandestinas no município. Peça aí a sua ajuda. Se tiver tendo alguma festinha perto de você sabe onde está, até perto de sua casa mesmo, festa de aniversário, essas coisas, podem nos denunciar através do 153 e nós vamos imediatamente, vai ter pessoas disponíveis para verificar o que está acontecendo e já atuar.